Galera, vou mostrar aqui os novos Scanner aqui, semi-pesados Aqui, esse aqui é um P280 Motorização desse veículo aqui é um 7 litros Motor 6 cilindros E aqui é o 320 Que vai ficar no lugar lá do 310, né? Esse é 5 cilindros Top o caminhão, esse é brutal Esse aqui, viu? Ai, que lindo Ah, a doida Top o sonai, sensor de chuva Vamos dar uma olhadinha nesse aqui Por dentro Um 8x2 Gabine 20 Aqui é lá, um 17 Que lindo esse caminhão Forte Olha, o teto solar está aberto ali Molhando Olha a cama Vamos fechar o teto aqui Pronto Chique demais esse caminhão, hein? Isso tem retarder, ó Aham Bluetooth Painel Velocínio digital O GPS aqui Tem um rádio Prime As luzes Você liga a luz Além de ligar, você tem a intensidade da luz Intensidade da luz noturna No chão e no teto USB Tem só uns 4 aqui Porta celular Controla todos os retrovisores Ficou lindo demais, viu? Show E o P280 Aqui, ó Ferramental Ó, ferramental aqui Do lado do passageiro também Ó, esse tem um trava-porta aqui Você entra, você trava-porta aqui No puta que pariu Top Semi-leito Banco do carona com encosto Esse tem só o freio-motor Dois estágios de freio-motor Top Demais Isso aí New Scania Show 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 Show